E no drive-thru da UESP, paralelo à vacinação, a pró-reitoria de extensão da universidade realiza uma ação que, apesar do pouco tempo de lançada, já vem ajudando muita gente e motivando outras pessoas a serem solidárias. É a campanha Vacinação Solidária. A campanha foi aberta somente há quatro dias e é realizada em um momento em que muita gente está precisando principalmente de alimentos e não tem onde recorrer. Mas além de alimentos, a campanha Vacinação Solidária também arrecada roupas, calçados e produtos de higiene. E apesar de estar só no começo, as pessoas já estão fazendo suas doações. As atitudes de consciência cidadã, de solidariedade e empatia é o mote dessa campanha. Por quê? Porque a vacinação, como valorização da vida, nós vemos como oportunidade também de valorizar e dar oportunidade para as pessoas pegarem algum alimento, alguma roupa que estiverem precisando e que estão vindo se vacinar aqui. Nós não temos a intenção de fazer uma vinculação de quem vem se vacinar necessariamente que a gente tenha que fazer uma doação ou pegar, mas muito de exercício de cidadania mesmo. Se você puder doar, você doa, algum alimento vem se vacinar aqui. E se precisar, a pessoa pode levar.